Olá, gente! Tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Alice pra mais um vídeo, mais um tema. Se você tá me encontrando agora, muito obrigada por estar aqui. Seja bem-vindo. Se gostar da proposta do canal, se inscreve e vem pra juntinho de nós, tá? Bom, quem a gente vai trazer na mesa, como vocês viram, vamos dar uma atualizada na situação de Carla Dias e Felipe Beccari, que o pessoal tá me pedindo, né? Porque falam, ouvem coisas na mídia, sei lá, gente. Mas vamos lá, né? Como eu tô aqui pra satisfazer os meus servidores e as pessoas que vão lá no meu WhatsApp e pedem, tem carinho e são meus clientes. Então, eu tenho que... eu tenho uma responsabilidade com essa galera, né? Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que estão as energias de Carla Dias e Felipe Beccari porque eu fiz um vídeo essa semana com as energias da semana da Carla, né? E fiz um vídeo, uma live, se não me engano, com o Beccari. Então, não vi nada dos dois, né? Vídeo da vida deles separado. Mas vamos lá! Carla Dias e Felipe Beccari, como é que estão nesse momento, tá? Enquanto tem o baralho aqui, falo com você o seguinte. O meu WhatsApp mudou. Está aí na descrição dos meus vídeos. Anota aí o número do meu novo WhatsApp. Me chama lá, tá? Você que tá acostumado a falar comigo no WhatsApp antigo ou pelo e-mail. Eu só usei o e-mail no período que eu tava trocando de telefone, tá, gente? Agora, vocês me procurem no novo WhatsApp que tá aí na descrição do meu vídeo, tá bom? Vamos lá! Vamos ver Carla Dias e Felipe Beccari como estão nesse momento. Vamos embora. Carla Dias e Felipe Beccari. Carla Dias e Felipe Beccari. A Carta do Mundo. A Carta do Mundo. A Carta da Princesa de Paus. A Carta do Enforcado. Gente, a carta caiu aqui no chão. Vou pegar, tá? Deixa eu puxar ela aqui, peraí. Deixa eu puxar ela pra cá. Pra mim buscar. A Carta aqui caiu no chão. A Carta dos Enamorados, tá? Vamos ver como está Carla Dias e Felipe Beccari. Como está esse relacionamento, vamos ver como está esse relacionamento. Vamos ver. As coisas não estão bem não, tá? Existe aqui um... Sete de Paus. Carla Dias e Felipe Beccari. A Carta da Temperança. E a Carta da Força. Bom, houve sim aí um desentendimento, tá? Entre os dois. Pode ter havido algum desentendimento. Aí a galera aí que chega lá e fala... Você só vê coisa ruim pra Carla Dias e Felipe Beccari. Gente, pelo amor, né? Tá aqui, você quer que eu falo o quê? Ah, mas eles estão bem, ó. Podem estar bem. Ninguém tá falando aqui que eles estão separados. Não vejo separação não, tá, gente? Pra quem me perguntou se tá tendo separação, não. Pode ter tido uma briga, uma discussão, um desentendimento, tá? Mas que a Carta da Temperança fala aqui de... Aos poucos aí as coisas se reequilibrando entre eles, tá? Então, eu não vejo aqui uma separação, né? De um casal. Ah, a gente acha que eles estão separados porque ela tá sem aliança. Ah, já botou aliança, tirou aliança. Gente, coisas normais, coisas de casal, tá? Veja que sim, um desentendimento. Eles têm lá os problemas deles. Dentro do relacionamento deles, das circunstâncias que cercam a vida deles, tá? E isso acaba trazendo, de fato, alguns estresse, né? Esses estresse, brigas, né? Biquinho, essas coisas. Coisas que eles não vão, é óbvio, trazer pra mídia, né? Que quem é que traz pra mídia problema, né? A gente só mostra nas redes sociais o bonitinho da nossa vida, né? Vamos ver aqui o tarôzinho dos relacionamentos. Como é que está a Carla Dias e Felipe Beccari. Nesse momento, tá, tarô? É nesse momento. Vamos lá. É isso que a gente quer saber. Eu não ia revelar, não. Mas aí, tarô aqui, resolveu falar. E aí? E aí que eu não posso negar. Gente, olha só. Pode ter acontecido uma briguinha por ciúmes também, tá? Pode ter acontecido uma briguinha por ciúmes. Porque aqui saem namorados, enforcados. E aqui sai, ó. Uma outra pessoa que tenta conquistar, que entra no meio, né? Trazendo aí dificuldades. Mais uma pessoa do passado, que volta, que nunca deixou de bisoiar. Olha, clima no trabalho. Eu tô achando que é alguém pra Beccari, tá? Pode ser que tenha tido uma briguinha aí de ciúmes. Ó, a balança. Trazendo dúvidas no relacionamento. Sim, eles podem ter tido uma briga, sim, tá? Algum ciúme de alguém. Mas o relacionamento continua aqui, ó. Ele não terminar. Ui! Não houve um término, tá? Mas, surpreendentemente, me apareceu aqui. Uma situação de uma outra pessoa, tá? E me parece que é mais pro lado do Beccari. Por quê? Porque fala aqui de um clima no trabalho. Né? E a Carlinha, a gente sabe que o trabalho que ela tá desenvolvendo agora. Mas é um filme com aquele Luca Jugo, que não tem nada a ver com ela, tá? E, não sei. Tem algum ciúme aí. Eu não vou afirmar que é o Beccari. Mas, existe aí uma briguinha por conta de ciúmes, tá? Então, deixa eu tirar aqui o tarô. Vou deixar o romântico ali. O tarô. Os relacionamentos pra vocês verem. Ó. Outra pessoa, ó. De zoio. Tá vendo? Outra pessoa querendo conquistar. Olha. Uma pessoa de zoio gordo em cima. Aí, ó. O arraso, né? Chamando a atenção de outra pessoa. Então, pode ser ele. Pode ser ela. Uma pessoa que já tá de olho. O espião é alguém que já tá de olho. Há um tempo. Ou em Carla. Ou em Felipe, tá? Que existe aí um climinha em ambiente de trabalho. Por que que é um ambiente de trabalho, tá? Essa pessoa trazendo aí instabilidades no relacionamento dele com a Carla. E uma briguinha, uma coisinha aí. Um afastamentozinho temporário. Até porque a gente viu que não houve uma separação. Então, assim. Eles podem ter brigado aí por conta de ciúmes, tá? Ou ele com ciúme dela, com alguém do trabalho. Ou ela com ciúme dele, com alguém do trabalho. Então, surgiu algum desentendimentozinho aí entre os dois, tá? Vamos ver se vão resolver, né? Já que a gente já molhou o pé. Vambora. Vambora, Lisoca. Vamos ver se esse relacionamento continua ou não. A carta, vou procurar a carta da aliança. Que é a carta do relacionamento. Então, vamos ver. Bom, a gente viu que houve uma discussãozinha, né? Uma briguinha. Pode ser que tenha surgido aí um ciúme de alguém. Não sei se de Carla. Em relação a Filipe. Ou Filipe em relação a Carla. Mas existiu a energia de alguém aí que deu uma briguinha. Vamos ver. Essa aliança continua? Eles se acertam? Ou não? Vamos ver. Depois da carta da aliança, o que vem? Vamos ver. Carla Dias e Filipe Beccario. Vamos lá. A carta da aliança vai nos trazer aí uma resposta. Opa, a carta da aliança já saiu. Vamos ver, né? O que vem aí. O sol, o coração e as flores. Eles continuam assim. Tá? Ah, houve uma briguinha. Um ciúminho lá. Mas aqui o relacionamento continua. Com certeza. Tá? Aí os jardins, tá? Eles, é... Bem, tá? Então, não vejo aqui uma separação não, gente. Muito pelo contrário, tá? Vejo eles bem. Então, assim. Houve sim uma briguinha. Uma ruguinha passageira. Um ciúminho aí por conta de alguém. Alguém que tem um olho goido em cima. Mas nada que venha abalar a relação. A relação continua, tá? Sim, podem ter tido algum desentendimento momentâneo. Mas nada demais. Por isso que se ela quer ter temperança lá. Eles estão já... A raiva tá passando. As coisas estão se ajustando. Então, Carla Dias e Filipe Beccario. Gente, eu não vi nenhuma separação. Continuam lá na deles. Tentando tocar o relacionamento, tá? Existem os altos e baixos. Como todo relacionamento. Briguinhas. Ciúminho daqui, ciúminho dali. Mas continuam juntos, tá? Beijos. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.